A Justiça Rápida 100% Digital está à disposição da população no município da região central do estado de Rondônia, em Giparaná. No início deste mês serão realizadas as audiências dos casos que foram levados por parte ao núcleo de conciliação de mediação de conflitos da comarca, no mês de julho. As audiências ocorrerão nos dias 9, 10, 12 e 13 de agosto, com início às 8 horas e encerramento às 14 horas, e serão realizadas à distância virtual, por meio de videochamada no aplicativo WhatsApp. Essa novidade, por conta da pandemia, foi uma das soluções adotadas pelo Poder Judiciário de Rondônia para efetivação ao acesso a serviços de justiça, por meio de telefone e pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. A tecnologia é aliada para a resolução de casos, como divórcio consensual amigável, separação, conversão e consensual de separação, alimentos, visitas para filhos e guarda de menores entre os pais, disputa pela posse de bens, móveis e cobrança de pequenos valores, para ações de danos materiais e despejos. A comarca de Cacoal disponibilizou dois números para contato à população. O primeiro é o WhatsApp 69-999-05-5597. Para os seguintes assuntos, guarda de menores entre pais, dissolução de união estável, divórcio imediato amigável com bens ou filhos, divórcio imediato amigável sem bens ou filhos, alimentos e visitas para filhos e reconhecimento de paternidade. E o número de WhatsApp 69-3443-7631 para o assunto de cobrança de pequenos valores. E o número de WhatsApp 69-3443-7631 para o assunto de cobrança de pequenos valores.